Oi gente do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim a reagir a Curitiba é a melhor cidade do Brasil para quem está a chegar assim de novo. Eu já falei algumas vezes aqui no meu canal que eu pensei em passar uma temporada no Brasil e que o lugar onde eu gostava de viver é Curitiba porque das coisas que eu vejo é a cidade que eu mais me identifico, que eu mais gosto que eu me iria sentir mais em casa então, isto para mim não é uma grande novidade mas eu nunca vi este vídeo mas vou-me apaixonar mais um bocadinho por Curitiba é isso que eu estou a sentir não se esqueçam de subscrever ao canal deixar gosto, comentar, todas aquelas coisas que vocês estão fartos de fazer já agora, peço desculpa, mais um vídeo neste cenário horrível no entanto, estou a mudar de casa e enquanto não der para ter um cenário em condições é isto que estamos a ter mas mais vale fazer com este cenário horroroso do que não fazer qualquer tipo de vídeo acho eu, não é? Vamos lá para o react Então a gente acabou de chegar em Curitiba a gente vai ficar aqui alguns dias há alguns vídeos que a gente vai fazer por aqui mas hoje, o vídeo de hoje a base do vídeo era tentar responder uma coisa será que Curitiba é tudo isso mesmo? Ela já foi até classificada em rankings mesmo sei lá o que de que é realmente... Curitiba é a cidade com melhor qualidade de vida e situação fiscal no país de acordo com o ranking As Melhores Cidades do Brasil 2022 elaborado pela revista Isto É em parceria com a consultoria Austin Rating divulgado nesta semana A melhor capital brasileira uma das melhores cidades do Brasil em relação à infraestrutura, segurança é isso que a gente quer ver hoje Está muito frio a gente acabou de chegar a gente veio de ônibus e a nossa ideia já era pegar os famosos ônibus lá mas a gente está meio perdido e aí outra coisa também que a gente não sabe se a gente tem que pegar um cartão ou algum bilhete de transporte aí a gente descobriu que a gente não conseguia pegar bilhete aí a gente acabou pegando um Uber mesmo Pô, bom dia Mas a gente vai ter a oportunidade de entrar ali naquele torneuzinho de realmente ver o que é o transporte público de Curitiba 6 graus? É frio até não dá mais Hummm Hummm Ai, está muito frio Não tenho noção disso É Europa A gente pegou o Uber para ir para o Parque Barigui que é um parque que fica mais afastado do centro ali da rodoviária Ele fica num bairro chamado Bairro Bigorri Pelo jeito é um bairro bem rico O parque é bem bonito A gente decidiu começar o vídeo vindo para um parque porque primeiro que esse vídeo que nem eu falei é um vídeo falando sobre qualidade de vida em Curitiba sobre se Curitiba é realmente a melhor cidade do Brasil E eu acho que parque é qualidade de vida Tem quero, quero ali É só que normalmente assim, coisas que que eu acho de Curitiba assim bem por alto obviamente nunca fui lá então o que eu sei é assim do que eu vejo Eu acompanho uma blogger uma youtuber que ela mora em Curitiba e ela tira muitas fotos na rua em parques em lugares assim e ela nunca mencionou problemas de segurança e normalmente youtubers bloggers que tiram assim foto meio que na natureza rua não sei o que é dentro dos condomínios não é mesmo na rua rua e ela não e ela faz tranquilamente e anda com o fotógrafo com câmaras incríveis e lentes caríssimas e ela tira fotos naturalmente e nunca mencionou problemas de segurança nunca mencionou nada eu percebo muito bem o sotaque principalmente dos pais dela porque ela já perdeu o sotaque mas os pais têm aquele sotaque mais carregado e entende-se tudo muito que perfeitamente e eu gosto ela é assim mais fria mais distante assim uma coisa mais Europa então daí eu ter-me apaixonado por Curitiba é muito grande eu pensava que a capivara era um bichinho mais pequenino meu Deus não é não é perigoso não elétrico aqui meu Deus a gente agora vai pegar um ônibus a gente tá indo vamos tomar café da manhã em alguma cafeteria mas lá pro Batel que é um bairro mais próximo do centro aqui do que o Bigorrilho só que ele é relativamente próximo pelo jeito vai dar uns 3 minutos o ônibus até lá porta fechando gente a mulher fala ela fala mano que chique hein os aqui também falam lá em São Paulo é só o cobrador batendo a gente conseguiu pagar por aproximação isso é muito bom mesmo tipo a gente achou que hoje a gente teria que ter o bilhete ou teria que passar no passar no dinheiro mesmo e não é tipo a gente é só passar cartão de débito ou crédito por aproximação e tá tudo certo isso é muito prático é engraçado o que a gente viu a cidade ela diferença para os autocarros ônibus aqui da Europa nós não temos isto aqui que eu acho que no Brasil se chama catraca não sei como é que se chama aqui em Portugal nós não temos isto aqui tu passas o cartão e entras normalmente é confias só que a pessoa vai passar porque toda a gente passa mas não tem isso tu podes entrar logo num ônibus num autocarro não tem isso aí não não há essa coisa de segurança senão é porque aqui é tudo bem seguro isso é muito prático o engraçado que a gente viu a cidade ela teve um pedaço ali da cidade que ela mudou muito o que eu acho deve ter algum tipo de legislação e a partir de um certo ponto você consegue construir prédios mais altos o que foi engraçado foi a discrepância entre uma área onde você via casas assim de no máximo dois andares pra do outro lado da rua ter prédio a gente está indo pra Praça Espanha essa área aqui de Curitiba não sei se deu pra perceber mas ela é uma área mais nobrezinha aparentemente tem uma coisa que Curitiba gosta de fazer é homenagear países aqui é acho que é dá pra saber qual país que eles estão homenageando né Praça da Espanha tem bastante referência a Dom Quixote aqui eu acho que é uma estátua do Miguel de Cervantes que é o escritor do Dom Quixote pena que está tudo pichado até a estátua isso é meio triste mas a praça é muito bonita é muito gostoso e aparentemente acontecem várias feirinhas há um lugar qualquer ai eu espero que ele mostre que é lá em Curitiba eu não sei o nome eu não vou lembrar mas lá está eu vi em vlogs de youtubers e assim porque eu amo ver coisas de Curitiba que é um jardim muito bonito e depois tem como se fosse uma cúpula não sei como é que se chama no Brasil essas coisas mas é como se fosse uma cúpula é muito muito bonito eu gostava que ele mostrasse esse acho que é um jardim não sei aqui também tem vários restaurantes aqui em volta é uma região também bem gostosa de Curitiba bairro do Bigorrilho e ali do outro lado bairro do Batel a gente está no Luca Cafés Especiais eu estava muito curioso para vir aqui eu já experimentei um café deles aqueles pães ali na frente estavam muito aqui é o maior garimpo do Brasil de café então tem muito café de todos os cantos é bem gostoso é bem gostoso ele realmente ele é bem cítrico bem frutado mas ele não perde corpo e é bem encorpado também é bom gostei é muito diferente você consegue sentir assim muito forte o gosto do expresso mas ele é extremamente doce juntando com a pastura do leite também sabe o creme os paulistanos é o melhor pão na chapa com requijão na saída que eu já peguei da vida caralho ai que fofo bem folhadão não mereço isto eu não mereço só bebi um café a gente pegou um canelê nossas experiências gastronômicas em Curitiba começaram muito bem mesmo muito gostoso tudo muito bom café com leite coado tudo muito bom junto com o canelê já deu 35 reais para cada um está numa faixa de preço bem próxima de São Paulo se você não sabe a gente é apaixonada por canelê eu não tenho noção se isso é caro se é barato mas se ele compara com São Paulo São Paulo é caro então o preço de Curitiba e de São Paulo ser igual eu não sei se as duas cidades oferecem o mesmo mas eu acredito que não acredito que em São Paulo tenha muito mais coisas então Curitiba se é caro se bem que se eu for para lá eu vou em euro então tudo vai ser muito barato dá uma olhada nesse vídeo aqui a gente adora canelê vamos ver se ele é tão bom assim o da Sasa ainda é o queridinho não quer dizer o da tem umami né o da tem umami o que vai acontecer agora a gente está indo para o Supernova que é uma outra cafeteria daqui mas eu não vou gravar ela quer dizer eu vou gravar ela mas ela não vai aparecer aqui agora esse vídeo ia ficar infinito se a gente fosse colocar todas as coisas que a gente quer nele agora hoje a gente vai focar mais nessa parte mesmo de visitar a cidade de ver essa parte mais de como é a qualidade de vida e tudo obviamente que a gente vai tomar café da manhã almoçar e talvez jantar talvez até um café da tarde mas o foco desse vídeo é isso a gente vai ter um outro vídeo que vai sair na outra semana que vai ser mais focado em gastronomia mesmo então óbvio vai ter coisas da cidade mas ah então vou ter que ver esse também não é óbvio mas a gente vai mais comer e aí o outro vídeo vai ser só de cafeterias agora a gente está indo numa praça aqui meio que divisória do Batel com água verde que é um outro bairro também aparentemente nobre daqui de Curitiba vamos ver vamos ver de novo o nome é meio que autoexplicativo a gente está na praça do Japão ela é mais bonita do que a praça da Espanha desculpa a Espanha mas ela é mais bonita do que a praça da Espanha um gosto aí de 10 minutos na cidade um pouquinho mais duas horas na cidade eu gostei mais dessa região do que daquela região ali de cima Bigorrilho Barra Batel eu gostei mais dessa parte aqui eu não sei tem mais prédio tudo a gente gosta de prédio então eu gostei mais aqui mas agora a gente vai pegar o ônibus e a gente vai pra uma parte bem diferente aqui dessa região aqui da água verde do Batel a gente está indo num museu a gente vai aparentemente cruzar essa parte central de Curitiba eu acho que é isso esse ônibus aqui ele é elétrico é muito estranho né parece que quando ele para tipo ele só desliga quando a gente pensa em centro cívico a gente não pensa num lugar bonito normalmente quer dizer São Paulo é bem feio toda parte de prefeitura e tudo mais toda parte do centro de São Paulo tem o charme mas é aqui não aqui costuma ser bem assim essas partes costumam ser bem bonitas feio aqui tipo é tudo muito muito bem bem acabado mesmo arborizado tudo limpo são vários prédios da prefeitura mas também tem alguns prédios residenciais aqui em volta e aí ainda tem o museu do Oscar Niemeyer que é onde a gente está indo agora é bem bonito eu gosto aqui é o museu Oscar Niemeyer mas eles não eu acho que lembra bastante a Europa acho que lembra bastante Portugal ah eu acho eu gostei a gente chama de museu do olho parecem realmente um olhão vendo o membro de frente o que vai variando entre exposições de arquitetura design artes visuais esse é mais ou menos o foco do museu a gente queria entrar nele só que primeiro ela precisa ir trabalhar a gente já estava ficando com fome a gente achou que o ônibus ia demorar menos do que ele demorou então a gente não vai infelizmente a gente não vai entrar no museu não mas ele realmente é muito bonito essa parte inteira do centro cívico é muito bonita e o lugar que a gente vai comer ele fica aqui próximo ele é uma de novo ele é quase ali entre o Bom Retiro que é um outro bairro com o centro cívico nunca na minha vida que eu comi isso e não sei se teria coragem de comer a primeira mercearia que não tem erro então foi o que a gente fez a gente pediu uma metade de uma carne de onça e um aliado completo que é um prato típico de morrer e como a gente olha também não conheço nada do que eles estão a comer eu conheço é bem daí do Brasil bem aí de Curitiba que é que eu nunca vi nada disso não é carne de onça não estou comendo a carne que é e meio que a carne que a onça come porque ela é clara isso aqui é carne isto aqui vermelho ok tipo sushi mas de carne não sei então é meio que uma carne crua borbina mesmo com bastante alho dá para sentir bastante alho bastante pimenta acho que tem páprica também aí eles colocaram uma cebolinha em cima aí eu acho que eu não consigo comer carne crua assim como não consigo comer peixe cru essa parte eu iria deixar passar mas tem ali uma outra carne com molho que era parecia bem bom é risco e é bem 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 moidinho assim achei muito gostoso o barriado é um prato bem típico pelo jeito do litoral paranaense basicamente uma carne de panela mesmo o que é isso aqui branco? parece farinha é carne de segunda você joga um monte de carne lá refoga bem tempera bastante não tem aquele efeito muito diferentão da carne de onça mas é bem bom metade da carne de onça foi 37 reais o barriado foi 40 e pouco aí a gente pediu mate batido e uma água pela quantidade de comida que vem e o fator diferente eu gostei do que? eu gostei do barriado o barriado parecia ser muito bom mas o que era aquela coisinha branca em cima? faz sentido a gente vai pegar um uber até uma cafeteria vamos ficar lá esperando até o apartamento ficar pronto e lá a gente vai ver analisar uma coisa que é a workabilidade de uma cafeteria em Curitiba é isso workabilidade de uma cafeteria em Curitiba é um termo muito nojento esse muito pobre muito pobre obrigado eu vou falar mais do café do viajante nesse vídeo que eu vou fazer de cafeterias hoje é mais disso o legal de Curitiba é que tem muita cafeteria e é legal saber que tem lugares pra você poder trabalhar em cafeterias e tudo eu acho isso um diferencial vídeo de qualidade de vida de ser a melhor cidade então eu acho que isso isso é importante também é café do viajante workabilidade aprovada e o lugar é bem bonito eu gostei da estética do cafezinho e agora sim a gente chegou no nosso Airbnb finalmente eles pegaram um edifício antigo e tudo mais revitalizaram fizeram toda uma reforma e ligaram com uma parte toda nova que fica os apartamentos é a primeira vez que a gente pega um Airbnb e o legal desse daqui é que ele é meio tecnologicozinho a gente precisou não tem meio que um host o host é uma empresa e aí eles geram um cadeado pra gente a gente só faz meio que um shake-in ali e aí é só apertar e digitar o código na maçalina muitos dos Airbnbs e hosteis e coisas aqui na Europa funcionam exatamente assim a maior parte dos lugares não tem lá uma pessoa é tudo assim eles dão um código uma palavra paz vocês colocam lá e entrou no quarto e tá feito é isso que funciona esse é o nosso Airbnb ele é bem pequenininho é um estúdiozinho mas tá perfeito tem de tudo tá ótimo dá pra ver a vida é bonita eu gostei dela é a vista centro vista centro de centro é então vista de São Paulo só prédio vista de centro e de tipo não tem nenhum nenhuma janela de frente pra nossa janela tipo colada assim sabe tá perfeito então acho que tá ótimo e essa vista é também a parte da frente dessa mesinha aqui que tem duas cadeiras que é onde a gente provavelmente vai ficar trabalhando e é gostoso por causa disso é muito iluminado tem só essa imagem essa iluminação natural que perfeito então muito isso vamos lá um rápido tour pelo nosso Airbnb a gente tá bem no centro da cidade de Curitiba bem no centrão mesmo Rua Riachuelo tem uma cozinha bem pequenininha com um frigobar que cabem algumas coisas a gente provavelmente não vai cozinhar algumas coisas mas tem umas panelas aqui também essa mesa era bem legal isso era uma coisa que a gente queria que era um espaço que pudesse eu e ela ficar sentado aqui fazendo alguma coisa tem uma televisãozinha legal também pra quando a gente o Airbnb não tem nada a ver com Curitiba verdade verdade o que é que importa o Airbnb que tu ficasse isso não representa Curitiba em nada se quiser assistir alguma coisa uma cama normal um armário um ar-condicionado a gente vai usar só de aquecedor se for porque tá frio pra caramba duas poltronas que talvez a gente use não sei mas enfim o Airbnb aqui a gente vai ficar uns 5 dias e vai gastar mais ou menos 100 reais por dia só que a gente não está falando de cidade de Curitiba qualidade de vida se é realmente a melhor cidade eu acho que a melhor cidade faz todo sentido ela também ter um custo-benefício bom a gente gosta bastante a gente vai obviamente explorar ainda mais o centro de Curitiba durante esses dias mas eu acho que se a gente viesse morar aqui provavelmente seria a região que a gente escolheria mesmo e se a gente fosse ficar nesse se a gente fosse ficar nesse apartamento por um mês por Airbnb mesmo ou seja fazer um contrato ali de um mês dois meses no máximo três meses a gente gastaria em torno de dois e quinhentos reais é bem mais barato do que São Paulo se você for fazer um contrato de é bem barato bem barato bem barato um mês dois meses três vezes em São Paulo de Airbnb você vai pagar muito mais caro do que isso tipo pensa só que eu não sei quanto é o salário mínimo no Brasil então se calhar em comparação com o que se ganha se calhar vai ser muito caro mas pra mim vai ser bem barato bem baratoço pensando em regiões mano pensando em regiões centrais ali de São Paulo vai pagar em torno de três e quinhentos a quatro mil reais pra bem mais do que isso então o custo é bem melhor quando você fala de Airbnb o custo é bem melhor ainda quando você fala de contrato de longa estadia eu achei esse tipo de apartamento nesse prédio aqui no Viva Real por mais ou menos mil e quinhentos reais isso é bem barato você tem que pensar que teria conta de uso e tudo mais mas ou menos assim dois mil reais ia ficar bem mais barato ainda do que Airbnb com certeza muito mais barato que São Paulo que é a nossa referência uma coisa também importante ele tem mais coisas o espaço dele embaixo e em cima é bastante coisa tem um espaço de co-work tem um terraço ali meio que co-living eu não sei se é bonito porque eu não fui ver ainda mas vocês já viram ai eu vou viver pra Curitiba é certo é certo é certo parece ser muito tranquilo parece ser super seguro a estadia é super barata fico lá seis meses ainda fico a economizar uma graninha achei tudo ainda por cima tem lá espaço pra trabalhar tem tudo não saio do Airbnb eu não sei pra ir pra um parquezinho fazer um piquenique coisa bem de senhorinha que é o que eu sou ai eu amei viram já é bonito achei duro tchau agora eu vou tentar fazer algo que é uma prova de fogo se realmente Curitiba funciona eu preciso pegar uma bicicleta consegui a bicicleta eu peguei a bicicleta aqui do apartamento é meio caro deu 24 reais duas horas é um pouquinho mais caro do que as do Itaú mas eu queria bastante passear de bicicleta então ela é mais cara do que do Itaú mas claramente é bem melhor do que a do Itaú o plano é ir até o parque Tingui é um parque é um pouquinho distante daqui é uma pedalada será que é o parque que eu falo desde o inicio que eu gostava de ver não sei minha cara reflete o quanto eu subi e desci no caminho que falava que era predominantemente plano o parque Tingui ele é realmente muito bonito mas indo do centro até aqui é sobe e desce o tempo inteiro a subida e descida nem foi tão ruim com essa bicicleta aqui que é muito melhor do que as que eu estou acostumado a usar só que o fato de você não ter ciclofaixa não é legal tipo é muito ruim você andar sem ciclofaixa eu vou procurar vou ver se tem alguma forma de ir pro centro com ciclofaixas mas eu acho que não tem esse daqui é o caminho mesmo então hoje é o dia seguinte eu achei esse mapa aqui em teoria eu teria como ir sim eu tava perto do passeio público eu teria que subir tudo isso daqui vir aqui vir aqui e vir aqui e aí eu teria chegado no parque Tinguí então provavelmente o Google me sacaneou e eu tinha sim um caminho pra fazer de volta pro vídeo mas o vídeo ainda não acabou eu sei que ele deve estar gigantesco mas não mostrou nada do parque falta uma coisa falta ver como é a vida noturna de Coritiba estou chateada enquanto isso meu drink chegou desculpa mas a gente a gente não é muito de festejar então a gente comeu alguma coisa a gente comeu a pizza e a gente voltou pra casa amanhã a gente vai focar mais em gastronomia então a gente vai em um monte não eu queria ter visto o parque que eu já vi mil e uma vez eu queria ver mais uma não mostrou o Curitiba não mostrou aquele parque que é o que todo mundo mostra então não mostrou o Curitiba não é mesmo e não mostrou o outro lá aquele da manhã ah, fiquei chateada mas eu gostei muito daquela carne agora fico com fome daquela carne também fico com fome daquela pizza ai, que triste um jeito de fome enfim não se esqueçam de de que é da nada espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo beijinhos e até ao próximo tchau 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 tchau